Isso é importante, só há uma mercadoria no mundo, que é a grande descoberta de Marx, só há uma mercadoria no mundo que, ao ser consumida, produz mais valor do que ela própria vale. O nome dessa mercadoria é força de trabalho, e quem consome a força de trabalho é o burguês, que compra do trabalhador a força de trabalho, põe ela em processo junto com os meios de produção, ferramentas, maquinários, tecnologias, instalações, e obtém riqueza. Essa riqueza fica para o capitalista, para o trabalhador ele paga um salário, que é só uma parte da riqueza que ele produziu, e essa riqueza fica para o capitalista, e isso vai gerando em processo aquilo que a gente denomina de capital. Então isso é capital. Isso é, para quem não sabe o que é capital, capital é um processo. Que tipo de processo é capital? É um processo de valor que se valoriza. Isso é capital. Marx afirma isso várias vezes, de forma indireta, mas diretamente Marx afirma isso na nota 256 do capítulo 24 do livro 1 do Capital.